Olá! Meninos e meninas aí do quinto ano de Feira de Santana, olha só nós aqui novamente, não é? Nós estamos aqui novamente para mais uma videoaula, para mais uma vez a pró passar informações, explicações sobre um assunto e vocês aí poderem acompanhar de casa e dar continuidade às suas atividades. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos? Olha só, turma, nossa aula de ciências humanas e nessa aula de ciências humanas nós vamos estudar sobre a formação do povo brasileiro. A gente já vem aí estudando em videoaulas anteriores, né? É a importância dessa formação, como ela aconteceu, quais foram aí as etnias que participaram dessa formação e a gente já viu aí o quanto de diversidade essa formação trouxe, principalmente aí para as nossas características culturais em relação ao Brasil como um todo, em relação também ao nosso estado, não é? A Bahia. E a gente observa aí quanto de riqueza essa diversidade, essa diversidade formada aí pelas diversas etnias, traz aí para o povo brasileiro, para a nossa sociedade, não é? E aí, para começar, trouxe novamente aí a tela de Tarsila do Amaral, que chama Operários, né? Essa tela aí foi pintada por Tarsila do Amaral em 1933, recebe o título de Operários, trazendo aí a representação dos trabalhadores de São Paulo, né? Dos trabalhadores da indústria de São Paulo e tenta mostrar aí em relação à exposição, né? De muitos rostos aí, de muitas faces, a diversidade entre essas pessoas. Cada uma contribuindo aí com sua força de trabalho, mas também com os aspectos culturais, né? Da vida, aí com os costumes, com os hábitos, representados aí pelas diferenças de cada um. E aí, a Pro traz algumas perguntas para que vocês agora observem essa tela e aí pensem, reflitam, né? Sobre as informações que essa tela pode lhe trazer. O que é que vocês veem no quadro? Pensem aí, reflitam, né? A Pro não tem como ouvir aí as respostas que vocês podem dar, podem pensar, né? E falar, mas pensem aí, né? E falem também, né? Não importa aí se a Pro não está ouvindo, mas aí que falem, se expressem em relação à interpretação que vocês têm quando observam aí a tela pintada por Tarsila Damaral. Então, o que é que vocês veem? O que é que vocês enxergam? O que é que vocês percebem? Quais são aí os sentimentos e as emoções que vêm à tona, né? No que você está vendo. As pessoas do quadro, elas são todas iguais ou diferentes? Então, tenham aí as percepções, os pensamentos. O que é que elas têm de diferente uma das outras? A gente observa um primeiro pensamento aí, um monte de rosto, né? As faces de cada pessoa. E nós percebemos características físicas diferentes em cada rosto representado na pintura. Mas a gente sabe que as diferenças das características físicas trazem também aí objetos diferentes em relação à identidade cultural de cada um. Porque cada um aí representa um povo, né? Representa uma cultura, um costume, um hábito. Então, o fato de demonstrar rostos diferentes faz a gente pensar também que cada pessoa aí vive uma vida diferente da outra. O que é que mais vocês observaram de diferenças entre as pessoas pintadas no quadro de Tarsila do Amaral? Com suas contribuições diferentes, né? A gente pensa em diversidade e aí já pensa logo aí em contribuições culturais. Então, para colocar essas perguntas aí, para que vocês, observando a tela, pensem nas possíveis respostas e reflitam aí sobre as informações que essa pintura pode nos passar. Principalmente relacionando com o tema da nossa aula de hoje, que é a formação do povo brasileiro. Como essa tela pode se associar, se ligar a esse tema? E aí, para trás, novamente, a definição de o que é etnia, não é? Quando a gente pensa lá na tela de Tarsila do Amaral e a gente vê os rostos, né? Demonstrando características físicas diferentes, a gente já identifica que o quadro, que a tela retrata, pessoas fisicamente diferentes. E aí, algumas pessoas associam isso à etnia, ao povo, à raça. Existem aí várias definições que podem estar relacionadas aí às características físicas, biológicas de uma pessoa. E aí, às vezes, também, as pessoas associam isso à cultura e muitos tendem aí a classificar como se existisse a etnia melhor, raça melhor, raça pior. E a gente já viu que isso não é uma atitude correta. Mas é importante a gente entender aí o que é etnia. A etnia refere-se a um grupo social em que a identidade é definida por meio do compartilhamento de uma língua, de uma cultura, de tradições e de territórios. Então, quando a gente pensa em etnia, a gente pensa em um grupo social, com características culturais em comum. O importante ressalva que devemos fazer é que o conceito de etnia é diferente do conceito de raça. Raça é a ideia ligada aí a uma concepção biológica. Então, raça vão ter ali características físicas, sanguíneas, né? Características relacionadas aí à formação do corpo, né? de cada pessoa. Quando a gente fala em etnia, a gente está falando da construção puramente social. E está baseada aí nas experiências vividas, né? Nos costumes, nos hábitos, nas tradições de cada grupo social. E aí nós sabemos que a população brasileira, ela surgiu da mistura de grupos étnicos diferentes. E aí a gente tem como principais os indígenas, os africanos e também os portugueses. Cada um dando aí as suas contribuições para que juntos se formasse aí o povo brasileiro. Os indígenas que já habitavam o território, né? Milhares de anos antes da chegada dos portugueses. Então, é bem importante a gente lembrar que os indígenas já eram aí o grupo étnico ou grupos étnicos. Porque a gente não tem que pensar aí os indígenas como uma etnia igual, né? Existiam aí vários grupos de indígenas espalhados pelo Brasil. Com características culturais, com costumes, com hábitos diferentes entre si. Então, eles já eram povos aí, pessoas que moravam, né? Que habitavam as terras do Brasil antes dos portugueses chegarem. Aí temos também as contribuições aí dos africanos, que foram trazidos aí contra a vontade lá da África. Que também vieram de diversas partes da África, trazendo também, entre as suas características culturais, a diversidade. Então, tinham diferenças aí de costumes, de hábitos, de religião, né? Entre os africanos que foram trazidos para cá para serem escravizados. E aí, chegam também para cá os portugueses, né? Que vieram em 1500, na intenção de tomar, de explorar, né? Essas terras que já eram habitadas aí pelos indígenas e que trazem também aí os seus modos de vida, influenciando a formação do nosso povo. E aí, entre os indígenas, a gente tem aí algumas características e alguns aspectos importantes para a gente observar. Os indígenas, eles ocupavam toda a superfície, especialmente aí o litoral. A etnia mais numerosa eram as dos tupis guaranis e foram com eles que os portugueses travaram aí, né? Os primeiros contatos, já que a exploração do Brasil pelos portugueses se iniciou justamente aí pela parte litorânea, que é a parte mais próxima aí do mar. É importante a gente lembrar aí que, além de serem, né? Pertencerem a grupos sociais diferentes, então os indígenas não eram todos iguais, né? Existiam aí costumes, hábitos diferentes. Eles existiam num número aí muito grande comparado aos números de indígenas que ainda vivem, né? No nosso país. Então, durante esse tempo aí da chegada dos portugueses até hoje, muitos indígenas aí sofreram diversas situações em problemas aí sociais e históricos e fizeram com que esse número diminuísse muito, né? Muitos indígenas morreram. Ainda existe um número aí grande lutando, né? Para terem direitos respeitados, terem que recuperarem as terras que foram tomadas. Então, existem várias movimentações e lutas desses povos para que as terras que já pertenciam a eles sejam devolvidas e que eles prevaleçam aí, permaneçam no decorrer da história, né? Já que foram tantos aí extintos, né? Foram mortos e foram diminuindo aí esse número de indígenas que habitavam aí as nossas terras. Os tupis conheciam a natureza, tinham nomeado os montes, praias e rios e sabiam quais as ervas eram nocivas ou não. Os tupis aí foram... Os tupis guaranis foram os povos principais, né? Entre o relacionamento aí dos indígenas com os portugueses. E a gente observa aí muitas palavras pertencentes aí à língua tupi, fazendo parte da nossa língua portuguesa, né? A gente percebe essa interferência, essa influência, não só na língua, mas em muitos outros costumes, nos alimentos, na forma de agir também no dia a dia, herdados aí, passados justamente pela cultura indígena. E aí os europeus, né? A outra etnia, o outro grupo étnico principal aí, formador do povo brasileiro. O primeiro grupo europeu a aportar no Brasil foram os portugueses, aí no decorrer da história, né? Do processo de colonização do Brasil. Outros grupos europeus também vieram, né? Para as nossas terras, mas o principal foram os portugueses, que chegaram aqui em 1500, na intenção de explorar as riquezas, né? Dessas novas terras. E deixaram aqui também características culturais, né? Muito importantes. Os portugueses, eles introduziram novos conceitos de sociedade, de economia, de religião, muito diferentes aos costumes indígenas. Além da religião, o português também passou a ser o idioma do novo território, assim como a organização política e também a economia capitalista. Então, são aí as principais características, né? Deixadas, fazendo parte aí da formação do povo brasileiro. E aí a gente observa aqui, a nossa língua portuguesa, ela sofre influência aí dos indígenas, sofre influência também dos africanos e de outros povos, né? De outras etnias que chegaram até aqui. E a gente fala um português aí, com muitas diferenças do português falado lá em Portugal. Mas aí traz a língua portuguesa como uma das heranças deixadas pelos portugueses na formação, na construção da nossa identidade. E os africanos. Os africanos, eles foram trazidos para serem escravos nas Américas. No entanto, cada indivíduo trouxe seu idioma, sua fé e as suas habilidades. Então, como a Pró já havia falado, né? Os africanos, eles não vieram de uma parte só da África. Vieram aí de várias partes, trazendo também aí diferenças, diversidade, entre esses africanos que chegaram para o Brasil para serem escravizados. E essas diferenças influenciaram aí na formação do povo brasileiro. Apesar de toda a brutalidade da escravidão no Brasil, os africanos influenciaram na culinária, na música, na dança, nas festas e na religião. Como uma forma até de resistência, né? Para mostrar a força, né? Que as características que a cultura africana tem, apesar de muitos serem proibidos de exercer aí a sua religião, de se comportarem com os mesmos costumes, né? Que se comportavam na África. Eles conseguiram, através do tempo, através de todos esses acontecimentos que perseguiram, né? Que maltrataram aí os africanos, deixar suas marcas na formação cultural do nosso povo. E aí a gente tem também as influências de outros imigrantes europeus no Brasil nos séculos XIX e XX. E aí durante o século XIX, após a vinda da corte portuguesa, os portos brasileiros foram abertos para o comércio entre outras nações. A gente viu isso daí quando estudamos sobre a chegada da família real. E a gente viu que uma das decisões tomadas aí por Dom João, ao chegar ao Brasil, ainda lá em Salvador, no período em que passou por Salvador, foi abrir os portos do Brasil para o comércio com outras, né? Com outros lugares, com outras nações. E isso facilitou a chegada de outros povos ao nosso país. Desta maneira, levas de italianos, alemães, suíços, poloneses, espanhóis e árabes, de diversas procedências vieram para o Brasil. Viam aí também, né? Em busca de melhoria de vida, em condições de trabalho. Viam trabalhar. Então, muitos italianos, alemães também vieram para trabalhar nessas terras que estavam aí sendo exploradas, né? Para fugir também de perseguições religiosas, né? Que sofriam. Então, em diversas situações, o Brasil se tornou um lugar receptivo para muitas nações que vieram para cá e trouxeram e influenciaram também com sua cultura, né? Com seus costumes, com seus hábitos aí, a nossa... A formação do povo brasileiro. Por sua parte, no começo do século XX, a imigração japonesa foi estimulada pelos governos de ambos os países. Então, além aí dos povos europeus, chegam também aí os japoneses trazendo as suas contribuições culturais, né? Para a formação do nosso povo. E aí, o que é que vem junto com toda essa diversidade? É importante a gente lembrar que vem toda a riqueza, né? Toda a junção de coisas boas que fazem com que a nossa cultura seja tão rica nos alimentos, na forma de se comportar, nas danças, na música. Mas junto com tudo isso, junto com a diversidade, aparecem aí sentimentos em relação às pessoas que aí já não é uma coisa boa, né? Já não são, aí não representam algo bom. A Pró tá falando aí do racismo, do preconceito e também aí da discriminação. Que são sentimentos, né? Que as pessoas têm relação ao outro por serem diferentes. Aí, assim, o que a gente observa? Tanta diversidade, tanta diferença entre as etnias que formaram o nosso povo, né? Que formam o nosso povo, o povo brasileiro. Mas junto com isso, aparecem aí sentimentos que influenciam as ações e as relações entre as pessoas que são aí sentimentos prejudiciais. Porque em muitas situações, trazem aí também a violência, trazem o descaso, trazem uma forma de agir com o outro que não é algo considerado correto. Inclusive, algumas dessas ações aí são consideradas crimes, né? Pela própria legislação existente em nosso país. Então, existem aí muitas situações que a gente precisa observar. E aí, você sabe a diferença entre racismo, preconceito e discriminação? A gente percebe que estão todos juntos, né? Estão todos atrelados. Um sentimento, uma ação vai puxando outra. Mas existem aí conceitos para diferenciar o que é racismo, o que é preconceito e também o que é discriminação. A PRO trouxe aqui primeiro o conceito de preconceito. O que a gente pode entender aí por preconceito? O termo preconceito se refere a uma opinião preconcebida ou um sentimento formado por uma pessoa ou um grupo, sem que haja experiências ou fatos relevantes para comprová-lo. A própria palavra a gente já entende assim, ó. Pré, né? É um prefixo aí que indica antes e conceito. Então, é como se você definisse algo, você estabelecesse uma definição, se algo é bom, se algo é ruim, antes mesmo de saber se aquilo está, de fato, condizendo com o que você está pensando. Então, é eu pensar que algo é ruim, mas eu nem conheço aquilo que eu estou pensando que é ruim. Ou também, né, em relação a outra situação. E aí, além do racismo, as principais formas de preconceito podem incluir o machismo, a homofobia, a intolerância religiosa, que é o fato aí de você entender como ruim essas diferenças, seja em relação a gênero, seja em relação aí à opção sexual, ou em relação até à própria opção religiosa, que cada um é livre, cada um tem o seu direito, mas você já entender que aquilo é algo ruim e errado sem nem saber, né, o que está, de fato, acontecendo. E aí, nós temos também um conceito que diferencia aí preconceito de racismo. Racismo parte da ideia de que a espécie humana seria dividida por raças. E aí, tem o nome racismo. No entanto, as diferenças físicas e genéticas que os seres humanos apresentam não são suficientes para caracterizar uma raça. Então, o racismo é a ideia de que indivíduos de certa etnia possuem características, habilidades ou qualidades específicas desta etnia. A gente já viu aí que raça e etnia, elas não são entendidas num mesmo conceito. Raça está ligada à questão física, né, biológica e etnia às questões culturais. Mas as pessoas confundem tudo isso, né, e diferenciam aí, dependendo das características ou habilidades ou os próprios costumes pertencentes a uma etnia, como se fosse aí pertencente a uma raça. Mas é importante a gente também perceber que as formações biológicas, né, quando a gente fala em características físicas de uma pessoa, principalmente aqui no Brasil, é complicado a gente dizer que a pessoa pertence à raça tal. Porque no Brasil existia o processo de miscigenação. Então, nenhum de nós aqui, né, pelo menos na grande maioria dos brasileiros, não tem só sangue africano, ou só sangue indígena, ou só sangue europeu correndo aí nas veias, né. Nós possuímos misturas dessas características físicas. Então, existe uma característica predominante, mas existe também aí a mistura, né, a interação entre as raças, ou as etnias que formaram aí o povo brasileiro. Existem aí lugares, né, onde determinadas etnias prevaleceram, né. Então, existem aí, por exemplo, a região norte prevalece a indígena, a região sul, os europeus. Aí a gente vem para o nordeste, vê a africana com grande força. Mas a gente descende, a gente tem origem aí de um processo de miscigenação, de um processo de mistura. Então, fisicamente, biologicamente, a gente tem misturas aí, né, no nosso biológico, na nossa forma de vida, de etnias diferentes. E quando a gente pensa aí em raça, a gente tem que pensar que raça, independente aí das suas características físicas, não faz aí com que nenhuma raça seja superior ou inferior à outra. Não existe essa definição de nem de superioridade, nem de inferioridade, em um indivíduo, por apresentar aí características físicas diferentes. E aí, no Brasil, a gente observa a Lei Áurea, que foi promulgada em 13 de maio de 1888, quando ficou aí proibida a escravização de pessoas dentro do território brasileiro. Mas a gente percebe que essa lei, ela não trouxe garantias, né, de vida para os africanos que estavam sendo escravizados. Então, muitos foram colocados em situações ruins, mesmo depois da aprovação aí dessa lei. E diante disso, né, essas situações ruins sociais perpassam aí, duram aí até hoje, e muitos aí são enquadrados numa situação de inferioridade, por conta aí de descender das suas características físicas, né, da etnia africana. Mas a gente precisa compreender aí que não existe, como a Pró falou aí, nenhuma raça ou nenhuma etnia superior ou inferior à outra. E a Pró trouxe também aí o conceito de discriminação. A discriminação é a ação baseada no preconceito. Ocorre quando não se trata a membros de determinado grupo com respeito, mas com base em fatores como status, cor da pele ou identidade. Então, o racismo está lá ligado, né, à questão racial, e a gente vê isso acontecendo muito em relação, principalmente, em relação aí aos descendentes aí dos africanos, que trazem essa característica na sua cor da pele. Mas a gente percebe que a discriminação, além do racismo, tem outras formas, né, se apresenta em nossa sociedade de outras formas. E se traduz aí na ação de isolar, de tratar mal, de não respeitar alguém, porque é diferente de você. Aí, além do racismo, existem outras formas de discriminação, por idade, por linguagem, não é? Por deficiência, por etnia, por identidade de gênero, por altura, por nacionalidade, religião, orientação sexual, e até por peso. Então, pessoas aí, ó, no cotidiano, no dia a dia, são expostas a situações de discriminação apenas por não se enquadrarem aí em padrões que acham que é o melhor, que acham que é ideal, que acham que é superior. E a gente precisa entender que o mundo é diverso, e não é o fato de ser diferente, não é o que faz com que alguém seja melhor ou pior que ninguém. E aí, existem diversas campanhas, né? A gente observa isso acontecendo nas escolas, nas mídias, né? Aí, na internet, na televisão, nos programas de televisão, campanhas tentando contornar essas situações onde o racismo, onde a discriminação está presente, por entender que essa ação não é uma ação que se deva acontecer, né? Porque todos nós somos seres humanos, precisamos ser respeitados diante de toda a diferença que cada um carrega. Então, a Pró trouxe aqui alguns exemplos, né? De cartazes mostrando essa campanha, né? Essa intenção e fazer com que as pessoas reflitam aí sobre essa formação tão diferente do povo brasileiro e entendam isso como uma riqueza, como algo positivo e não negativo. Então, olha só esse primeiro cartaz que a Pró trouxe, ó. Ser diferente não é um problema, o problema é ser tratado diferente. Diga não à discriminação. Olha só. Diga não à intolerância religiosa. As cores são diferentes, o respeito deve ser igual. Pois é. Então, a gente percebe aí que lutar contra o preconceito, contra a discriminação, contra o racismo, são ações aí necessárias, né? Na nossa sociedade, porque é algo presente, é algo presente até de forma institucional, né? Em situações aí que a gente observa no nosso dia a dia, isso acontece. É muito fácil, às vezes, a gente julgar se a gente nunca foi vítima, né? Se a gente nunca sofreu nenhuma ação dessa, a gente achar que isso, como muitos dizem, ah, isso é mimimi, né? É uma expressão aí muito utilizada no nosso dia a dia. Mas a gente observa que as lutas existem sim, porque os preconceitos, a discriminação, está presente, é algo que está presente em nosso cotidiano, e a gente não pode fugir disso. Mas a gente pode fazer a nossa arte, não é? Que é entendendo como tudo isso acontece, e de que forma cada um pode contribuir para ter um sentimento diferente em relação ao outro, quando esse outro é diferente, e ele vai ser diferente, né? Não existe ninguém igual aí a ninguém. A PRO colocou a frase aí de Martin Luther King, né? Que foi aí um ativista que lutou contra o racismo lá nos Estados Unidos, reconhecido aí mundialmente, recebeu até prêmio Nobel da Paz por conta de suas lutas, e ele diz assim, toda hora é hora de fazer o certo. Então, respeitar as pessoas em meio aí a diversidade, as diferenças, é algo que você pode fazer a qualquer momento, até agora, não é? E agora é com você, né? Observando aí todas essas características da formação do povo brasileiro, e de como isso influencia o seu dia a dia, a PRO se despede aqui dessa aula, né? Vá agora fazer a atividade que a sua própria professor preparou, e a gente se encontra num próximo momento, tá bom, turma? Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.